Eu nunca pensei que eu ia falar um negócio desse, juro. Desculpa. Oi, meu nome é Roberto Bocabella e eu acabei de furar uma linguiça, por livre e espontânea vontade, pelo bem da ciência. E aí pessoal, beleza com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal Churrasco com Ciência. Eu sou Boca e hoje, furar ou não furar a linguiça, eis a questão. Vocês que me conhecem devem estar achando que eu já sei a resposta para esse teste. Na real, na real mesmo, eu não sei mais. Uns dias atrás a gente estava fazendo um negócio aqui, aconteceu e eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Mas eu já vou explicar para vocês o que é essa pulguinha atrás da orelha. Antes de começar eu vou explicar para vocês o que é uma linguiça. Bom, uma linguiça nada mais é do que um embutido. Normalmente ele é feito de tripas naturais, tripas de porco, carneiro. Pode também ser feito de tripas de colágeno, tripas artificiais que a gente chama. E aí, dentro disso aqui, desse embutimento, a gente coloca carne, gordura, água, temperos. Tudo numa concentração específica, tudo numa concentração bem pensada pelo charcoteiro. Para que isso aqui fique super gostoso, super suculento e maravilhoso. Então o charcoteiro, quando vai construir uma receita, ele toma cuidado com tudo. Ele escolhe a carne, escolhe a quantidade de gordura certa, escolhe a quantidade de água, escolhe os temperos que ele vai usar. Para fazer um negócio, quando a gente faz o nosso churrasco, a gente consiga perceber todo o trabalho que ele teve para fazer um bom produto. Como eu aprendi a fazer linguiça, meu, olha, faz muito tempo, faz uns 16 anos na casa de um amigo meu. A gente era duro, né, a gente não tinha grana para nada, fomos fazer um churrasco, churrasco, tinha muita linguiça. A gente acendeu a churrasqueira, começou com as linguiças e tal. Aí o pai desse meu amigo veio assim e falou assim ó, quando a linguiça enchar, quando ela encher de água, né, começar a ferver lá dentro, é a hora que você tem que furar ela. Na hora, eu falei assim, beleza, furar a linguiça. Porque daí muita gente falava assim, ah, quando você fura a linguiça você ajuda a acender o carvão. Quando você fura a linguiça ela perde gordura e aí você não come uma linguiça tão gorda. Eu entendi naquele momento e furei muita, muita linguiça com este garfo, inclusive. Que foi um garfo que a Pri me deu, na verdade é um parte de um kit churrasco, que a Pri me deu há muitos anos atrás e eu, né, até fiquei muito tempo sem usar isso aqui. Quando eu comecei a estudar e a entender processos de charcutaria, eu me tornei o artesão, eu virei aquele cara que faz a linguiça. E eu entendi que os percentuais de carne, gordura, água, condimento, sal, tudo aquilo era pensado pra que tudo aquilo ficasse lá dentro. Tudo tinha que ficar aqui dentro porque aí sim você vai ter suculência necessária, você vai ter o sabor necessário pra que a linguiça fique incrível. Agora, a pulguinha atrás do orelha. O que que era essa pulguinha atrás do orelha? A gente tava num churrasco, a gente tava num churrasco como se a gente, né, na pandemia fosse churrasco toda semana. Tava fazendo eu um churrasco, tava usando uma linguiça e ela furou. Só que a gente não percebeu que ela furou, assim, não é que eu fui lá e furei ela, ela furou da manipulação na grelha. E no resultado final ela não ficou tão ruim. E aí eu olhei e falei assim, cara, tem alguma coisa, ó, por que que será que essa linguiça especificamente não ficou tão ruim, não ficou tão perceptível? E aí que eu fui entender, na verdade eu já sabia, mas eu fui ler o rótulo da linguiça. Mesmo boas linguiças, que nem essa aqui, da linguistaria do chefe, que é de pimenta ralapenho, diz assim, ó, carne suína, toucinha. Então é carne, gordura, sal, pimenta, alho, cebola, salsa, ou seja, todos os temperos. Aí usa estabilizante tripolis fosfato de sódio. O fosfato de sódio, como a gente chama na charcutaria, ele é um agente emulsificante. Quando a gente faz, eu, por exemplo, faço as minhas linguiças sem emulsificante, eu faço a emulsão, eu faço ela ficar sem grudar mais nas minhas mãos, ela fica uma massa coesa, bonita, só com carne, água, bem gelada, gordura e uma manipulação bem feita. Ela fica uma delícia, ela emulsiona naturalmente. Essa emulsão, ela depende de condição de armazenamento, descanso da massa, um monte de coisa, que na hora que vai pro fogo, a partir disso se perde, vira suculência e se eu furar, eu perco muita coisa. Agora uma linguiça que usa o fosfato, que tem o estabilizante aqui, será que dá tanta diferença? Naquele churrasco eu não percebi, mas agora a gente vai fazer esse teste com uma excelente linguiça que usa estabilizante. E a gente vai ver se a gente perde muita circulência, se ela fica diferente do paladar no final e a gente tira as nossas conclusões juntos. Vamos começar então abrindo esse pacote maravilhinho aqui de linguiça de ralapenha. Aqui, gente, eu tenho uma linguiça única, tá vendo? Uma tripa única. O que que eu vou fazer? Eu vou amarrar a pontinha e eu vou dividir ela na metade. Pego aqui, vejo qual que é a metade dela, dou aqui uma separada na carne e torço. Tenho duas linguiças muito parecidas. Vou pegar aqui um barbantinho meio de charcuteiro, vou dar um nozinho. Agora, na outra, um pequeno espaço. Muito bem. As duas linguiças estão amarradas, eu vou cortar bem no meio, eu fiz dois nós. Pra não ter... pra não soltar, tá vendo? E agora eu vou pesar elas. Uma delas eu vou furar, vou trabalhar como eu aprendi. A hora que ela tiver, e eu acho que ela... se ela estufar, a gente vai furar. E a outra eu vou trabalhar com a pinça. Vamos pesar. Primeira linguiça, 241 gramas. Segunda linguiça, 260 gramas. E aí, qual que é o furo, Pri? A mais levinha. A mais levinha, né? Não sei porque eu fiz isso. Esqueci que eu tava gravando. Então, beleza. Vou pegar as linguiças. Primeiro, vou espalhar o meu braseiro. Meu braseiro tá montadinho ainda. E vou colocar as linguiças lá. E vamos ver o que acontece. Estufando, essa menorzinha estufando, eu vou furar. E a gente vai ver o que vai acontecer no final. Bora! A linguiça inchou. A água tá toda em volta da tripa lá dentro. Chegou a hora de eu furar ela. Ó, pessoal. Bastante água, tá vendo? Ela tá bem estufadinha. E agora é a hora do massacre. Eu vou até ligar o exaustor aqui. Porque vai subir fumaça. E agora, depois de furar... E a outra eu vou virar com a pinça. Minhas linguiças estão prontas. Vou pegar a que eu furei. Aqui está ela. E agora, eu vou pegar a outra com a pinça. Aqui está ela. Bom, visualmente, a que eu furei, está toda murchinha. Está com a tripa toda grudadinha na carne. Enquanto a que eu não furei, ela está mais rechonchuda, mais inchadona. Vamos pesar a menorzinha, que foi a que eu furei bastante. Vamos ver como é que ela está. 168 gramas. E agora, a maior. Sem furos. 206 gramas. Pessoal, quem é bom de fazer conta de cabeça, já sacou. Mas ó, a linguiça que eu furei, lá na churrasqueira, perdeu 30.3% de peso. Enquanto a linguiça que eu não furei, perdeu 20.8% de peso. Essa aqui, perdeu 50% a mais de peso do que essa aqui. Então, já perdemos muita suculência. Quase 10 pontos percentuais. Vamos ver na faca, quando a gente cortar, o que a gente vai perceber. Vem aqui. Pri, chega pertinho de mim. Vamos lá. Ela até tem suculência, mas está sequinha, né? Não, tem até uma suculenciazinha aqui. Boa. Vamos ver a outra. Ó. Tem bem mais. Só de encostar nela, já dá pra ver que tem mais. Tá vendo? Que interessante. E agora, o teste final, que é provar. Vou cortar um pedacinho de cada uma. Ó. Cortada. Sem cortar. Dá pra ver bem a diferença, né? Vamos provar. Vamos provar a furada. Eu falei cortada, mas é furada. Ela está uma delícia. muito boa. Meio sequinha no fim, sabe? Como que é a linguiça que fica no fim, assim? Mas está bem gostosa. Mas meio sequinha pra descer. Vamos pegar a que eu não furei. A suculência arremata na boca, assim. E ela não fica com a secura no fim. Ela vai inteira suculenta até o final. E olha que resultado legal que a gente teve hoje. Peguei a mesma linguiça. A gente pesou antes e depois. Uma eu furei na churrasqueira e a outra não. A diferença na perda de peso foi de quase cinquenta por cento. Uma perdeu vinte e pouco. Outra perdeu trinta e pouco. Na faca, você já percebe que uma está mais sequinha que a outra. O visual já dá pra ver isso. E quando você come, a que eu furei, ela fica mais difícil de descer no final. Quando aqui eu não furei, fica uma delícia suculenta até o final. Então, esse teste mostra que furar a linguiça não é legal. Você não vai pegar um garfo desse aqui e furar a linguiça daquele charcoteiro que faz uma linguiça com todo carinho. Eu proponho outro teste aqui pra vocês. Eu vou fazer o teste com uma linguiça que eu vou fazer. Sem emulsificante. Com uma emulsão natural. Eu vou emulsionar ela naturalmente e vou furar pra vocês verem a diferença. Eu nunca pensei que ia falar um negócio desse, juro. Desculpa. Nunca pensei. Mas vou fazer. Porque daí a gente consegue provar o ponto. E se sem o emulsificante, a gente tem uma perda maior ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Para as pessoas pararem de furar as linguiças delas. Foi muito legal fazer esse teste com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo do canal Churrasco Consciência. Até lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai cá. Agora vai cá. Tchau. 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 Tchau.